Gente, começando mais um vídeo de Zelda O carinho no tempo Gente, nós vamos agora pra Caverna do Gelo Passar aqui pela... Eu acho que se fala assim, não faço a menor ideia de como explodir essa palavra Vamos entrar aqui no campo e ir direto pra Domínio dos Horas Atravessando aqui o campo Eu acho que esse jogo aqui merecia um remake Do estilo Atual Tomb Raider Anniversary Halo Combat Evolved Anniversary Eu acho que esse jogo merecia um remake desse tipo Cenários todos renovados e tal Os gráficos Da geração atual Eu não sei se essa ponta me levou pra lá Apagar ela Avanço um pouco pelo menos Olha só que beleza Ela tá me levando pra lá Opa, tá voltando Eu ouvi a Caim Meu Deus do Céu Vou passar por aqui Pra cá E pra cá a música da Zelda Agora pular aqui Agora pular aqui E entrar O Domínio dos Horas Agora mais vamos pra Caverna do Gelo E entrar Subindo aqui Subindo aqui Subindo aqui Subindo aqui Deixei uma coisa aqui Faltam 3 potes vazios Essa caverna do gelo ela é bem complicada, é cheio de armadilhas Mas temos que pegar o fogo azul, tem que estar com os pote vazio Bom tudo aqui, agora eu vou pra cá Daqui eu vou pra Está ali a caverna? Vamos lá Pra cá Pra cá Tem uns bichinho aí, meu Deus Tem uns bichinho aí Vamos lá, pra cá Daqui Pra cá Daqui, pra cá Agora vamos entrar aqui na caverna do gelo, gente Caverna do gelo E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei pra onde é Abri o mapa aqui Tem duas entradas, uma em cima com a esquerda Essa da esquerda está lá em cima A gente revela alguma coisa Por aqui, né? Vamos continuando em uma nova sala. Vai ter uma hélice. Vamos pegar essas bares aqui prateadas. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Mais uma baia prateada aqui na minha frente. Mais uma baia prateada aqui na minha frente. E aqui, opa, abriu passagem. Aqui, coração. Vamos subir aqui. Acessar essa nova área. Tem que ver aquelas criaturas do vento, não. Vamos lá mais direitinho. Vamos pra esquerda. Vamos pra esquerda. Opa, opa, nova área perto. Tá ali fogazinho, não. O que eu tinha achado fogazinho? Poxa, eu não sei se esse é esse. Sim, sim. O fogo melhor. O que é isso? Parabéns aqui. Vai cá. Vai cá. Vai cá. Vai cá por aqui o fogo azul. Pronto, peguei dois fogos azuis, ela tem um segredo na minha cola Vou pegar o outro fogo azul Nossa Agora que eu peguei o fogo azul Você nem pode começar a cortar a língua, oh meu deus, eu consigo ir Vamos para cá, vou usar o fogo azul É um balão, é um macon, é um bucho azul E agora? E agora? E agora? Vou pegar mais fogo azul Vou pegar mais fogo azul Peguei um mapa, né? Tem várias áreas para ir, oh Vamos retornar então Oh, meu cheiro Poxa, essas armadilhas da minha vida Poxa, essas armadilhas da minha vida São incríveis Eu vou ir para aquela sala da hélice Tem vários caminhos Vou pegar o primeiro à esquerda Ali, ó, tu fogo azul nele Como é que... Ah, daqui a passar Não tem zero Agora vamos Tem mais fogo azul Não sei quem vai mais Olha só um Repsucedido É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu tenho aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou usar aqui o fogo azul aqui. Aqui deve ser a bússola. Vamos usar aqui o fogo azul aqui. Eu provavelmente vou ter que voltar para pegar mais fogo. Está o que? Vou ter que voltar para pegar mais fogo aqui. Vou ter que voltar para pegar mais fogo. Vou pegar mais fogo. Mais fogo azul. O hélice. Por aqui também, deixa eu checar aqui. Tem mais um baú para abrir. Esse também deve ser o baú do fogo de inferno. Eu achei que tem um indigno. Aqui tem um indigno. Não faça a menor coisa para o tesouro. Esse não seria só o inferno. Para aqui. Para cá. Agora eu vou subir. Vou pegar esses fogos. Agora. Se eu consigo subir aqui sem a ajuda da pedra. Não dá. Vamos lá. Estou deixando. Vou pegar mais fogo aqui. Tem muito mais fogo aqui. E é um segolinho. Vou chegar, mas aquela já vai vir aqui ó, ou não, até vem vindo ou não, manda aí Aperto? Aperto! Ah senhora, eu não vi não! Olha aí a fonte do meu xbox quebrou gente, com algum problema aqui na energia e quebrou a fonte Parece que vai continuar com a ponte nova Até o momento eu estou sem xbox, vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Eu não sei nem o que tem que fazer Vou empurrar esse bloco pra cá Vou pegar essa madinha prateada Oxi... E agora? Realmente não sei ó Vou cair aqui no buraco pra você recomeça Vamos olhar aqui Eu não sei como é que vai usar o sininho Opa, eu voltei pra desde o começo O que é isso? Puxa vida... O que é isso? Pra cá, voltando o tempo Caso Juve até ser a última Dessa vez vai empurrar para a direita. Para a esquerda. O que é possível? Meu Deus do céu. Vamos lá. 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 Meu Deus do céu. Vamos lá pegar aquela segunda. Vamos lá pegar o nosso. Vem agora. Eu corto duas moedas, duas moedas Não sei como eu pego Vou aqui para a esquerda Não empurra Não sei Não tem o meu nome Eu estou com você Eu estou com você Vou pegar a esquerda Não me enra Vamos escutar Oh meu deus morri, a arma não é? Poxa! Olha só se você já veio! O primeiro que eu acho que eu tenho que fazer aqui é matar esses morcegos. Eu quero pegar essa moeda de prata aí. Olha o prato ali! Poxa! 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 Tch! 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 Vai ser algo relacionado. Pode ser mais ou não é, Adel? Droga É, vai esse negócio no buraco de novo Agora a gente vai pôr pra frente Pra direita Aleluia, resolvi esse enigma Vamos ver que abriu, ali é o fogo azul Aqui que abriu Não dá pra ir sem pedra Vamos ver que abriu Vamos ver que abriu Vamos ver que abriu Oh meu Deus Vamos ver que abriu 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 Agora eu vou pôr Pra ali E agora eu vou pôr pra direita Agora pra minha direita novamente Agora finalmente pra frente Vamos ver que abriu Vamos ver que abriu Vamos ver Vamos ver que abriu Vamos ver Rio Esraspido Agora eu vou usar o fogo azul. Agora que eu vou usar o fogo azul. Entra na sua porta. É o chefe agora, será? Ui, o chefe está morto. Piaço cagado, graças a Deus. Vou abrir aqui o baú. Olha só quem apareceu, shake. Agora eu vou usar o fogo azul. Agora eu vou usar o fogo azul. É o que eu vou usar. Vou usar o fogo azul. Vou usar o fogo azul. Vou colocar o fogo azul nào. Perde de um fogo azul. É o que é que ele stays o que DID. Agora eu vou usar o fogo azul. Tem as musculas antes que não tenha Nickelodeon de um fogo azul. t grande contrastou fium Pink récolami. Jo engaged pela marcacha de um fogo azul. E fourteen do fogo azul. Linda música, vamos ver gente. Linda música, vamos ver. Linda música, vamos ver. Linda música, vamos ver. Linda música, vamos ver. Vamos ver uma coisa antes Poxa, eu esqueci Tem que libertar o rei Zora Vamos lá atrás do rei Zora Vamos lá atrás do rei Zora Mas pode chegar a ver o que eu acho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui essas escadas Vamos lá Vamos lá que é bom, Nataliela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso lá lá. O cara não com a porta. Olha a cara. Qual é? Qual é? Que cara? Qual é a minha vida? Qual é a minha vida? Espera assim? Que cara? Há que pediu? Aqui, eu vou agora. Vamos libertar o Rei Zora. Vamos libertar o Rei Zora. Gente, agora Vamos terminar o vídeo Vamos dar para o lado dos horas A parte direita e esquerda Muito obrigado por assistir Espero que você comente e curta E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau